Agora, sei que o inimigo está querendo te tracar Mas o tempo da sua vida quer te abençoar Sei que você vem chorar por Deus, não adorar mais Mas Deus hoje em mim eu mando pra te entregar As bênçãos que você precisa, basta você confiar E a luz que não brilhou mais, agora vai brilhar Jesus é a luz que não brilhará A escuridão da sua vida Mas a luz que não brilhou mais, agora vai brilhar A luz que não brilhou mais, agora vai brilhar A luz que não brilhou mais, agora vai brilhar A luz que não brilhou mais, agora vai brilhar A luz que não brilhou mais, agora vai brilhar Sei que você tem chorado por Deus, não adorar mais Mas Deus hoje em mim eu mando pra te entregar A luz que não brilhou mais, agora vai brilhar E as bênçãos que você precisa, basta você confiar A luz que não brilhou mais, agora vai brilhar Jesus é a luz que não brilhar A escuridão da sua vida A luz que não brilhou mais, agora vai brilhar Amém. Serás feliz por Jesus Cristo e não lembro de você chorar. Puxa o dia a dar, sua vitória. Puxa o dia a dar, sua vitória. Amém. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem tem raiva do diabo? Os dois que eu vou ser levantados é porque não entenderam. Quem tem raiva do diabo? Puxa o dia a dia. Eu pergunto isso aí, mas o diabo tem lutado muito quanto o povo de Deus.